E Cacá, você tá suave, que nóis tá com pau nevô E Cacá, você tá suave, que nóis tá com pau nevô Novinha tu tá me olhando, sei o que você tá querendo Com conflitos penetrantes, com conflitos sexuais Esprega, você tá na minha vara Esprega, você tá na minha vara Hoje eu vou acabar contigo, hoje eu vou acabar contigo Tô pra pique e invernizar, nem tô te acassofri por isso Hoje eu vou acabar contigo, hoje eu vou acabar contigo Tô pra pique e invernizar, nem tô te acassofri por isso Novinha, novinha, hoje eu vou mandar pra tua Hoje eu vou mandar pra tua Tu não vai tomar na chave, você vai tomar no cu Toma no cu, toma 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 no cu E caca, você tá suave que nóis tá com o pau nervoso Novinha tu tá me olhando, sei que você tá querendo Com conflitos penetrantes, com conflitos sexuais Com conflitos penetrantes, com conflitos sexuais Esprega, você tá na minha vara Hoje eu vou acabar contigo Tô pra pique invernizado Tô te acasso, fui por isso Hoje eu vou acabar contigo Hoje eu vou acabar contigo Tô pra pique invernizado Tô te acasso, fui por isso Nós vinha, nós vinha Hoje eu vou mandar pra tu Tu não vai tomar na chave Você vai tomar no cu Tu não vai tomar na chave Você vai tomar no cu Toma no cu, toma no cu Toma no cu, toma no cu Toma no cu Toma no cu Toma no cu, toma no cu Toma no cu Amém.